O que é isso? Olha, troca errada, trocou no momento errado, Naími tá de frente pra fora! Felipe Alves, brito é fera de imagem, ele quer que chama ali Matheus pra mulher de idade que conhece ele, tentou, perdeu Matheus! Pisa na bola, tenta o giro, briga por ela o Igor, e lá vem Magnus, Igor acelerou, soltou de calcunhar, Léo pisou de perna esquerda, bateu Guilherme, sobrou, Igor! Lançamento do Bruno pro Matheus, recuperou ali o Naími, já deu um tapa na bola pro Cristian, Cristian, então devolveu pro Naími, Naími pisou de perna direita, bateu pra fora! O jogo, o Pedro Otávio, de volta pro jogo, o Pedro Otávio, a bola pegou nas costas dele, vai sobrando, na cara do gol, bateu, Bruno! Corredor ali o Naími, Naími não sai não, capitão incansável, Bruno defendeu! Apesar ali, defesaça, bateu o Bruno de novo! O Christopher, deu uma escorregada ali, o Christopher, quase perdeu as costas, Léo, linda bola na diagonal, Enzo na cara do gol, Guilherme! Essa bola de ala-ala, Enzo pisa, arrasta pro meio, lindo, passe pro Pedro Otávio, já tem dois contra um, bolão pro Léo, tá na cara do gol, bateu o Léo de Guilherme! Soltou curtinho o Kevin, bateu uma bomba, a bola desviou no Caio, pegou na mão, na cobrança ali o Léo, soltou com o Kevin, ô louco, uma bomba do Kevin! Victor, pisa na mola, arrastou pro fundo, na força, trava, valeu o Caio, sobra de novo com o Victor, na cara do gol, bateu, defendeu o Bruno, Victor! Já lança rapidinho pro Caio, o Caio já disparou, uma bomba do Caio! Tenta fazer pra frente pro Léo, cortou no meio do caminho, Rafael, mas sobrou com o Léo, Léo de canhota, limpou de perna esquerda, bateu na trave! Abriu com o Victor, tem no corredor o Rafael, a bola bateu no Igor, a bola sobrou de novo, e lá vem o Igor, Igor deu de bico, Guilherme! Tentou ali o giro, alguém perdeu a caneleira no meio do caminho, a bola bateu no Matheus, sobrou com o Felipe, e lá vem o Penha, Felipe de bico pra fora! Pega o Kenzo sozinho, Léo pisa mais atrás, Igor, tabelinha, Igor, abriu com o Matheus na cara do gol! Naime, pisa na bola, é o capitão do Penha, abriu com o goleirão, Cauê, passe por dentro, devolveu com o Cauê na cara do gol, bateu, defendeu o Bruno! GOOOOOOOL! 3 tem o Penha, 5, 4 tem a Magnus, Léo, Kevin, tem o passe pra frente pro Caio, a bola ficou no Victor, e lá vem o Victor, tá de frente, bateu o Bruno! Frente, já encara, passe por dentro pro Léo, tá dobrada a marcação nele, volta mais atrás, Matheus, pisou na bola, deu de tornoz ali, encontrou o Naime, Naime bateu o Bruno! Enzo, olha pra frente, o Enzo tem o Léo, é pra ser pra ele, é pro Léo, pisou na bola, tirou, bateu o Guilherme! Enzo, abre com o Igor, passe por dentro pro Enzo, Enzo dominou, limpou, briga pela bola, a bola sobra com o Igor, tá de frente, bateu o Guilherme de novo! Tá sozinho, bateu o cruzado, a bola sobrou, corta ali o Victor, é contra-ataque do Penha, já disparou, tem aberto o Henrique, vai matar o jogo, sobrou com o Igor na cara do gol! Kevin vai bater, a bola travou, sobrou na cara do gol, Guilherme! Gabriel pisa na bola, abriu do lado esquerdo, o Igor tá de frente, bateu o cruzado, a bola desviou, sobrou na cara do gol, tira dali! Vai sobrando com o Kevin, tá de frente, bateu, Pedro, defende! TEMVENDO! 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 TEMVENDO!